Aumentando seu conhecimento, como funciona o Arla 32? O Arla 32 é usado com mentimento em veículos pesados e possui mais eficiência do que o EGR, que significa reciculação dos gases de escapamento usado na linha Fiat, como exemplo o Toro Diesel. Para quem não é familiarizado, Arla é uma abreviatura de agente redutor líquido de óxido de nitrogênio. Trata-se de uma solução concentrada formada de 32,5 por ureia de alta pureza, aí o número 32 no nome, e o restante por água desmoralizada. O Arla 32 faz parte da redução catalítica seletiva. Na prática, ele se mistura com os gases de escapamento saídos do motor, que vão para o catalisador, onde reage com o óxido de nitrogênio e gera vapor de água e gás nitrogênio, que não são nocivos ao ambiente. O abastecimento deverá ser feito pelo motorista no reservatório específico para o componente localizado no assoalho. O proprietário terá de encontrar postos de combustível que vem do composto de Arla 32. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva, deixa aqui o like e obrigado.